E aí galera, começando mais um vídeo aí, hoje vamos falar do... sobre jogos de PS2 original, né? Quando eu era criança, a primeira vez que eu um, eu falei... Eita pomba! Sim, porque eu não sabia, tá ligado? Eu sabia que o... deixa eu pegar aqui... Tá aqui. Eu sabia que o de PS1 original... aqui ó, tem dois aqui, né? Opa, tá bêbado, ô! Ah, tá aqui, aí, nem se estende e o Body Hazard... é, Body Hazard? É, Body Hazard. Eu sabia que ele original de PS1 era o preto, né? Batata, né? Beleza, até aqui beleza, eu já sabia que era preto, porque era na casa do primo Cilada, e ele tinha vários jogos naquele post do Japão, acostumado com o verdinho, com a prata, né? Era outra realidade, né? Você aí na casa do primo que tinha, e você que não tinha nada. Tava acostumado com isso, né? Isso aqui... beleza. E isso aqui também, ó. Com isso, né? Tava acostumado com isso, eu chegava lá e via os pretos, né? Ah, nossa, da hora, é cabuloso. Aí quando eu vi o de PS2, o primeiro de PS2 que eu vi era assim, né? Dourado. Aqui, ó, dourado. Aí eu vi o roxo, né? Vi o roxo. Beleza. Aí quando eu fui ver o original de PS2, né? Eu tinha visto esse aqui, eu tinha visto esse aqui, assim, ó. Beleza? Eu vi assim. Beleza, né? Normal. Aí eu peguei e ganhei esse aqui, né? Aí eu abri, quando eu abri ele, eu falei... Que bagaça que é essa? Azul, mano. Eu fiquei sem entender, tá ligado? Eu fiquei sem entender por que que era azul. Aí foi quando eu olhei, eu descobri que o Tekken Tag Internamente também tinha vindo azul. Foi quando eu descobri... Aqui, por aqui, cadê? Cadê, cadê? Oh, oh, opa, opa. Oh! Os primeiros jogos lançados de PS2 em CD eram azul, né? Já nos DVD, daquele jeito lá que eu mostrei o Kingdom Hearts, né? Mídia... Mídia assim. Tá ligado? Então, essa era uma curiosidade que eu não sabia, né? Quando eu era criança, que eu sabia que o Dplay 1 era preto, o Dplay 2 era também assim. Mas quando eu vi o azul, eu fiquei em choque. Eu falei, ué, o que que é isso, mano? Então, quando vocês verem algum, né, azul, é porque era dos que foram lançados em CD na época, né? Antes de começar a lançar os em DVD. Beleza? Então, essa é uma curiosidade aí, pra quem não sabe. Por que você tá fazendo esse vídeo, Joe? Porque eu coloquei a foto do... que eu tô vendendo aqui, os... os coisas, né? Os DVDzinhos. E tem pessoa que pensa que é até de banca, que é de feirinha, tá ligado? Não sabe a diferença, porque a gente cresceu vendo os paralelos, né? E... Muita pessoa não sabe como é que é um jogo original de Playstation 2, né? Então é assim, em CD azul e em DVD, assim, dessa cor aqui. Apesar de que é aqueles dourados lá, é bem parecido com o original, né? Mas, não é, né? Mas é muito bom, eu gostava bastante na época. Beleza? Então é isso aí, é nóis! E abraço! Tchau!